Aqui no mundo existe uma garota de apenas 10 anos de idade que tem 7 empregos Toca ela, estão aí para os seus familiares E neste vídeo eu te contar de maneira detalhada a história desta garotinha que conseguiu ter 7 empresas com apenas 10 anos de idade Mas antes de eu começar, já me deixando aquele teu valeu de legão Inscreva-se aqui neste canal e não se esqueça de marcar o sininho das notificações E sem mais delongas, bora para o vídeo A menina milionária A menina na foto chama-se Pixel Curtis Ela com apenas 10 anos de idade conseguiu tornar-se numa empresária australiana Quando ela tinha apenas 2 anos de idade, a sua mãe Roxy Janeko decidiu gravar vídeos onde ela filmava momentos em que a Pixel brincava, comia e dormia E a mãe editava todos os vídeos com legendas engraçadas e partilhava nas redes sociais E por causa disso a garotinha de apenas 2 anos de idade acabou se tornando um fenômeno nas redes sociais E todas as marcas, principalmente as marcas infantis, acabaram procurando a garota para que assim possam patrociná-la E com apenas 3 anos de idade, uma empresa e agência especialista em influenciadores digitais Assinou um contrato com a menina E só para vocês terem noção ao mosquito de amigos, a agência pagava para a menina mais de 90 mil dólares por mês E quando ela completou 4 anos de idade, a sua mãe decidiu abrir uma empresa de vendas de brinquedos para sua filha Tudo isso com o dinheiro que ela ganhava na internet Até que neste momento todas as decisões da criança era a mãe que fazia Só que com 8 anos de idade, a garota sozinha decidiu abrir mais uma empresa chamada Pixel Boons Uma empresa de moda que vende acessores de cabelos para crianças E ao longo de 2 anos que se passaram de 8 anos até ela completar 10 anos A garota acabou abrindo 5 empresas diferentes Mas o que chamou a atenção mesmo da mídia, é o fato de que em todas as empresas que a garota tem Nenhuma das empresas, a garota acabou contratando apenas um familiar E durante uma live no Instagram, um dos fãs da garota perguntou a ela o seguinte Pisse, por que na sua empresa não trabalha nenhum parente seu? E a resposta, a garota disse o seguinte É muito complicado pôr um irmão ou um primo seu a trabalhar na sua empresa Porque se eu for a pôr o meu irmão ou qualquer membro da minha família a trabalhar na minha empresa Eles não vão levar o trabalho a sério ou podem até mesmo levar a empresa a falência E quando eles cometem erros no trabalho, eu não vou conseguir despedi-los por saber que são meus parentes Agora, se for um funcionário que não faz parte da minha família a cometer erros, eu tenho como impedir É complicado sim, mas meus familiares não podem trabalhar na minha empresa Não é por ser má, apenas não posso associar negócios com familiarismo E essas foram as palavras da empresária Pixel, respondendo a um fã numa live E meus queridos amigos, só pra vocês terem noção, as palavras dessa garota de 10 anos Deixou vários empresários do mundo afora sem jeito E alguns tiraram até mesmo o chapéu por causa do pensamento desta garota E meus queridos amigos, só pra vocês terem noção, a garota pensa em se aposentar com apenas 15 anos de idade E me diga, você que está assistindo esse vídeo, se você fosse empresário, será que você iria empregar os seus familiares? Ou teria o mesmo pensamento que desta garota? Deixa aí nos comentários o que você acha desta pequena empresária E também compartilhe esse vídeo com as demais pessoas Principalmente aquele seu amigo que está trilhando o caminho para ser um empresário Que luta em ser um empresário Pra que ele possa acompanhar de perto a história desta garota Que porventura possa se inspirar nela E também assista alguns vídeos deste canal E não se esqueça de inscrever-se aqui neste canal Porque para ficar à espera do próximo vídeo, você deve estar inscrito E fica à espera do próximo vídeo e tchau